Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você imensamente. Estamos juntos para mais uma meditação da Palavra de Deus. Hoje é dia 24 de maio. A palavra que nós vamos meditar está em Mateus, capítulo 28, versículos de 16 a 20. Naquele tempo, os onze discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou, Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide, fazei discípulos meus todos os povos. Batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Que palavra maravilhosa. E eu gostaria muito de meditar com você apenas esse trecho. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Os dois males que mais assolam a humanidade. Os dois males ao qual o demônio mais perturba as pessoas. É o medo e a solidão. Você pode ver que a maior parte dos problemas que nós temos no mundo, são medos e é solidão. Não é à toa que a palavra de Deus tem mais de 365 vezes a palavra não tenhas medo. E agora, Jesus está dando para nós uma palavra preciosa. Porque Jesus está subindo para o Pai. O sentimento dos discípulos é que Jesus está deixando esta terra. E é verdade, Jesus está subindo para o Pai. Os discípulos conviveram três anos com Jesus. E agora eles já sentem que há uma despedida. Jesus começou a falar várias palavras se despedindo dos apóstolos. E é natural que aqueles apóstolos ficam tristes. Mas Jesus agora está dizendo para eles, E dizem, mas calma, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Gente, é uma promessa. É uma promessa. Na vida, muitas vezes nós achamos que nós estamos sozinhos. E quantas pessoas eu encontro que estão tristes, estão desanimadas. Por que você está triste? Ah, porque meu namorado me abandonou. Perdi minha namorada. Meu casamento acabou. Tal pessoa me deixou. Tal pessoa me traiu. Eu me sinto sozinho. O mundo ainda, a gente busca muita consolação nas pessoas, gente. A gente busca muita consolação nas pessoas. E nós esquecemos aquilo que a palavra de Deus diz, Maldito homem que confia em outro homem. Não que você não deva confiar em ninguém, não é isso. Mas é que a questão é, Cuidado para não colocar a sua esperança nos homens. Cuidado para não colocar a sua esperança naqueles que passam. E olha, eu digo para você com toda certeza, Por melhor que as pessoas sejam, Ninguém na face da terra vai conseguir estar com você o tempo todo, Em todas as horas que você precisar, Nas suas maiores angústias, nos seus maiores sofrimentos, Um dia, esta pessoa vai te decepcionar. Por um único motivo, Ela é um ser humano. Ele é um ser humano, Ele é imperfeito, Ele não é, Ele não é onisciente, Ele não é onipresente, Ele não é onipotente, Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Vai acontecer que um dia você está precisando dessa pessoa, E essa pessoa está em outro lugar, E não pode estar com você nessa hora. Mas você precisava tanto dela neste momento. Ela não é onisciente, Ela não sabe de todas as coisas, Então às vezes você vai estar mal, E aquela pessoa não sabe que você está mal. E às vezes você fica triste, Poxa, aquela pessoa nem para me ligar, Nem para perguntar se eu estou bem. Mas você percebe que muitas vezes nós vivemos a nossa vida, Esperando dos outros certas atitudes. Vivemos a nossa vida, Querendo, ou seja, Começamos a viver uma carência sem fim. Queremos ser amados, Queremos ser aceitos, Queremos ser consolados pelas pessoas deste mundo. E eu digo para você com toda certeza, Você vai se frustrar. Eu quero convidar você a acreditar nessa promessa. Acreditar na promessa de que Deus está com você. E aí eu pergunto, Existe uma melhor companhia do que Deus? Existe um melhor amigo do que Deus? Não. E Deus está com você quando você está feliz? E Deus está com você quando você sofre? Deus está com você quando você acerta? Deus está com você quando você erra? Deus está com você o tempo todo? E muitas vezes as pessoas, Se a gente errar com elas, Elas vão desistir de nós. Deus não. Você erra com Deus e Deus não desiste de você. Então, o que eu quero dizer é que, Não, não, Deus não te abandona. Somos nós que muitas vezes abandonamos a Deus. Deus está contigo. Nesta hora que você está vivendo, Neste momento que você está vivendo, As tribulações que você está vivendo, Nesta hora, Deus está com você nesta hora. Para de ficar mendigando o amor das pessoas. Para de ficar mendigando a tendência. Para de ficar mendigando a bênção das pessoas. Para de dizer que você está sozinho. Para de se sentir angustiado. Olha, olha, olha para dentro de você e enxerga. Existe um Deus que te vê, Existe um Deus que te olha. Existe um Deus que está contigo e está sofrendo com você. As tuas dores, os teus sofrimentos. Deus está com você. Isto é promessa. Que Deus te abençoe em nome do Pai, E do Filho e do Espírito Santo. Amém.